Fala, meu querido do YouTube! Mais uma questão, mais uma questão aqui falando sobre tipos de predicado. Olha que questão interessante, hein? Muitos alunos, muitas pessoas costumam errar essa questão aqui simplesmente pela pressa. A pressa aqui, ela não serve. E aí, você tá com pressa? Não, se tiver com pressa, não vai dar certo. Vamos lá pra questão? Ah, deixa o like, deixa o like aí pra ajudar o canal. E já chama seu amigo e sua amiga para que possa seguir o canal também. Então, vamos lá. Em O Hotel Virou Catacumba, olha só que interessante. Ele pergunta qual é o tipo de predicado. Quando nós falamos de tipos de predicado, nós temos que ter em mente o seguinte, predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Para que tenhamos um predicado nominal, eu preciso de um verbo de estado, um verbo de ligação, mais uma característica. Deixa eu escrever aqui. Característica. Para que tenhamos um predicado verbal, eu só preciso de um verbo, olha só que bonito, um verbo de ação. Eu só preciso do verbo de ação, tá? Ah, professor, o que é o predicado mesmo? É tudo aquilo que resta depois que você encontra o sujeito. É lá onde está o verbo, tá? E para que tenhamos um predicado verbo nominal, eu preciso de um verbo de ação, mais uma, ó, mais característica. Que bonito, né? Então, eu tenho aqui, ó, tudo o que eu preciso. Mas, quando eu vou analisar essa frase... Galera, olha essa pegadinha que legal aqui, ó. Letra A. O predicado é do sujeito. Galera, não existe isso. Existe predicativo do sujeito. E não o predicado é do sujeito. Né? Se a pessoa tiver com pressa, ela já pode marcar isso. Ok? Então, relaxa aí. Deixa a pressa de lado. E vem aqui continuar na questão. Olha que questão interessante. Quem virou catacumba? Aí você fala para mim, está respondendo aí, né? Você fala que foi o hotel. Então, nós temos aqui um sujeito. Esse sujeito só tem um núcleo, que é hotel. Então, nós temos aqui um núcleo do sujeito. Esse sujeito é sujeito determinado, sujeito determinado, simples. Mas não é isso que queremos. Tudo que restou aqui é o predicado. E aí é que está a confusão. Porque muitas pessoas pegam este verbo aqui e classificam este verbo como verbo de ação. Pessoal, se você classificar este verbo como verbo de ação, você já vai errar. O verbo virar, ele só vai ser de ação quando existir uma prática, existir uma ação em si. Por exemplo, Alain virou a página do livro. Então, existe uma ação. Este verbo aqui, ele não está sendo utilizado no sentido real, pessoal. Ele está sendo utilizado no sentido figurado. Este virou, ele pode ser substituído por tor, tornar-se. Então, olha só. Houve aqui uma mudança de estado. Ele não era. Agora, ele passou a ser. Ou seja, o que é um verbo de ligação? Ele é um verbo de estado ou mudança de estado. Então, isso aqui é um verbo de ligação. E agora, olha quem apareceu aqui. Apareceu uma característica, desculpa, que foi atribuída ao sujeito. Característica que é atribuída ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. Ele faz essa ligação entre a característica e o sujeito. Isso aqui só pode ser conhecido como predicativo do sujeito. Mas o mais importante, eu encontrei um verbo de ligação mais uma característica. Então, isso aqui é igual a predicado nominal. Qual é a nossa alternativa? Alternativa letra D. Se você está trabalhando com esse verbo virou aqui, no sentido figurado, tornando ele verbo de ação, você já errou porque você poderia marcar, por exemplo, o predicado é verbo nominal. E não, o predicado é nominal. Questão muito interessante, né? E aí, pegou o macete? Esse carinha, quando for utilizado no sentido figurado, é certo que ele será um verbo de ligação. Continue seguindo o canal, deixa seu like, valeu, fui!